Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Mac, galera, bem-vindos a Hearts of Iron 4 Vamos continuar nossa maravilhosa campanha que nós começamos no episódio anterior Vamos dar continuidade aqui ao verdadeiro império espanhol Vocês vão ver, eu tenho uma ideia aqui, acho que vai dar muito bom, tá bom? Vem comigo aqui pra Jogatina Antes de mais nada, eu vou pedir pra você deixar aquele like, descer aí nos comentários Deixar o comentário pedindo por mais episódios, comentando qual seria uma nação legal da gente brincar E não se esqueça de compartilhar os vídeos com seus amigos aí Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí Tá beleza, galera? É isso, vamos continuar nossa campanha aqui, tá bom? Esses caras estão posicionados e tal, vamos ativar o ataque aqui, vamos ver o que vai dar Eu preciso ganhar território o mais rápido possível, né? Estou perdendo território, que é ruim Eu preciso ganhar desse cara aqui Ganhar essas... What the hell? Planet ofensive What? Véi do céu Véi do céu Nossa o velho do céu eu não quero clicar não sei não velho tá zoando eu não preciso clicar naquilo ali eu quero clicar não sei não velho os cara os cara simplesmente não perde olha aqui e mais ou menos uns dois anos e mais ou menos uns dois anos que eu tô atacando isso aqui ó a gente não consegue atacar ela tá cercado tal não tem poder de ataque nenhum eu também não tem ah ficou bacana então e ninguém tem poder de ataque faz sentido parece uma boa ideia ela clicou lá para mim a gente perdeu o poder de ataque elas tem poder de defesa é isso né basicamente uma guerra de equipamento aqui né em outras palavras a gente tá perdendo aqui de alguma forma mesmo não tendo poder de ataque porque não faz sentido nenhum mas é o que tá acontecendo por exemplo se eu atacar aqui em teoria eu estaria ganhando velho eu tô atacando um nesses caras what the hell what the hell é praticamente impossível de manter essas linhas né mesmo esse cara aqui eu com 87 tá whatever deixa aí é a vida deixa eu pegar meus meus aviões aqui pegar todos eles aqui e eu gostaria de desativar isso aqui e bota isso isso e coloca por exemplo e eu quebrar eles eu vou pegar um desse um desse um desse gente bota aqui um desse um desse um desse a gente bota aqui perfeito perfeito Ok deixa os caras aí aí ver se a gente ganha uma supremacia aérea melhor aqui né tá perdendo em vários lugares aqui então então estamos lutando não perder mas estamos lutando entendeu Beleza a pegar indústria concentrada aqui vão começar a pegar mais produção desse lado nossa produção provavelmente tá lá embaixo né lá embaixo eles vão continuar aqui certo certo aqui tá terminando não ainda falta muito deixa ver onde eu posso clicar enquanto eu não posso clicar em lugar nenhum é isso né é isso basicamente é esse cara que simplesmente não morre vai ficar ali cavando um ponto que não deveria existir no meio do da galera tá infelizmente a gente não consegue avançar nosso ataque é inexistente e armar de people armar galera aí além de armar a galera um relacionado a brigada internacional e mais mil de manpower um mil de manpower isso aqui é bom hein e também é bom mas isso aqui é melhor ainda a gente vai com isso aqui mais manpower porque é manpower vai ser um problema aqui eu vejo isso aqui como um problema vou trazer esse cara para cá urgentemente Beleza só para gente defender que ele melhora um pouquinho velho seria melhor você não atacar tá é melhor você não tá e aqueles caras que estão embaixo seria melhor a gente ativar a defesa os caras ativar o ataque a gente ativa as defesa beleza 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 né é isso E aí o velho do céu e a fala sério a gente perdeu ali não é bom galera eu percebi aqui ó que a união soviética agora tá atacando esse lugar aqui tá vendo eu vou desabilitar os meus ataques desse lado e vou posicionar escadas onde eles precisam estar posicionados né para a gente não não perder isso por exemplo aqui nesse lugar aqui eu tô perdendo forte que não é legal né não deixa a união soviética fazer os devidos ganhos aí para mim enquanto eu posiciono o exército nas linhas cara essa parada de ficar com nada de ataque menos 90 por cento da réu velho e o atal e eu tenho que controlar isso aqui completo né tá eu tô preparando ofensiva ainda aqui de Madrid ver se aqueles caras ali vão ter ataque né Tomara que tenham não tiver coisa complica beleza galera ali em cima tá sofrendo Obrigado Internacional que significa mais manpower é muito bom vamos pegar isso aqui porque tem que pegar preparar e preparou ofensiva falhou e vamos preparar ofensiva aqui e ver se vai dar 90 dias preparando ofensiva ali e pedindo a ofensiva de Astúrias Ah então realmente eu tenho que ficar colocando qual o estado que a gente vai querer atacar e por onde a gente vai tudo mais não velho só que porcaria e isso não é legal não é legal a gente tá de equipamento a gente não sofre dano né deixa eu dar deploy nesses caras aqui a deploy aí a metade desses caras podem entrar aqui a beleza e essa outra metade entra aqui certo então vocês vêm para cá e vocês continuem ali e vocês venham na casa possível só vai legal a marinha e aí eu tenho aqui eu tenho que colocar um cara aqui e de repente você vai ser mais strike force por isso desse lado é bom o que eu tenho aqui é submarino tal você vai ser meu meu patrulha desse lado e beleza isso aqui eu tenho mais uns carinhas aqui você vai ser mais strike force esse lado fechou fechou vou colocar uns carinhas aqui só tem você para gerar mais comandante talvez é só isso é bom ter um comandante legal a gente tá atacando esse lado aqui agora tá vendo eu mandando equipamento para mim eu aceito nesse caso aqui galera é melhor eu fazer isso e fazer isso e deixa eu fechar isso aqui eu vou colocar para treinar de novo nessa divisão mesmo essa divisão e aí é perfeito só que assim tá porque eu estou devendo muito equipamento de infantaria né e dever equipamento de infantaria pode ser um problema gigantesco certo está atacando aqui a infelizmente a gente eles isolaram alguns exércitos meus ali eu não tinha visto é bem ruim bem 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 ruim e eles estão conseguindo empurrar lá bem como eu estou conseguindo empurrar aqui né então de fato é uma briga de onde a gente warbound que é isso isso que eu não quero é bonista tal do senhor pronto é de fato não tem muito que a gente possa fazer né de fato a gente tem que gerenciar aqui os pontos que a gente vai atacar os principais pontos vamos continuar atacando aqui já está com esse meio né nosso ataque ele tá fazendo efeito construção legal consegui pegar essas coisas se não e tá muito à frente do tempo tá mas eu vou pegar e você poderia subir aqui né vamos abrir buracos aqui galera elas deu a possibilidade você pode vir para cá pode vir para cá para cortar o supply daqueles caras maravilhoso maravilhoso é a infelizmente eu não posso atribuir ele é esse lugar aqui tá e ataque eu não gosto disso o lado aqui tem bastante exército a gente não tá conseguindo forçar nada aqui também mas não gosto disso é basicamente sem ter meios de atacar aqui né eu cortei o supply desses caras cortei e eles tem um rabizinho de supply aqui nesse lugar e você tá tentando atacar aqui mas seria mais interessante se você fizesse progressasse aqui e aqui e o mais interessante é isso e deixa eu vir para cá urgentemente um pouco de micro gerenciamento ali né mas a gente precisa e isso vai me dar consumer goods factory isso aqui vai me dar division attack divisão de defense vai diminuir o suporte de guerra e vai me dar factory output eu realmente preciso agora de factores bem interessantíssimo deixa eu ver o que isso aqui vai liberar vai liberar uma galera recrutável que eu preciso também meu manpower já zerou como vocês podem ver eu preciso da concessão máxima aqui para pegar essas coisas e pegar isso aqui embaixo né então ficou fiz o arilis meu manpower tá lá embaixo né é a vida eu consigo mudar consigo tem um pouco mais de pontos aí para fazer isso perfeito ok então consegui rodear um monte de gente aqui ó que é maravilhoso e deixa eu tentar ampliar aqui o gasto desses caras eu vou pegar uma dessas unidades aqui caso você por favor venha para cá é importante que a gente posicione aqui corretamente a galera funciona aqui beleza abre mais uma amplitude aqui tranquilo ahn that's not good e você por favor venha para cá é infelizmente a gente vai perder ali o comando né é a vida então esses caras começam a receber suprimento de novo né infelizmente aqui a gente tá de manpower tá ok e tal ahn o progresso de ataque aqui tá indo por os machine tools beleza agora ali não tem mais nada para a gente fazer vamos começar agora galera melhorar a nossa infantaria isso aqui vai nos ajudar de alguma forma aqui embaixo opa o que é um ótimo vamos pegar esses hubs aqui vamos pegar esses hubs aqui tá vendo hum onde foi esse hub o hub abastecido abastecer de vários lados né cortei um aqui cortei outro ali tá aquele cara ali tá sem jeito mesmo ele realmente não tem lado eu vou atacar aqui e aqui eu vou tentar fazer isso vai começar possível vai dar não seção máxima perfeito vamos com division speed faz isso e isso faz isso e isso com ele tem gente tenta portar isso aqui não necessariamente isso aqui é uma boa ideia por exemplo perdi uma unidade aqui perdi uma unidade como vocês podem ver esse ataque aqui começa a não fazer sentido e pode vir pra cá a gente conseguiu mover esse vilo que é ótimo né mas não muito mais do que isso e é o ataque aqui ainda continua né tranquilo tentando fechar o caminho desses caras esse cara me parou ali em cima que nem é interessante a gente conseguir bater em retirada pra cá não acho que a gente vai conseguir aquele cara ali vai me atacar até acabar meu no manpower você vem pra cá e pra cá tentando aproveitar a nossa supremacia aqui em quantidades né beleza isso aqui talvez eu esteja fazendo bagunça ali galera mas eu vou continuar tentando tá eu acho que isso aqui é a melhor coisa a se fazer por enquanto você seria interessante não atacar aí exatamente esse hub aqui é muito importante a gente ter muito importante a gente ter vou tentar um foi atacado ali imediatamente passei isso e isso acho que ele pode atacar aqui esse cara aqui tá quase sendo empurrado beleza beleza estamos roubando as coisas do transporte aqui beleza acabando com o estado né vamos lançar uma ofensiva esses caras que estão bem mal né essa ofensiva aqui é interessante que a gente fizesse isso é importante fazer isso aí oh crap sério a gente tá diminuindo power tem diminuindo power e não tem equipamento então eu tenho que começar a escolher as brigas que eu quero tomar né o cara tá indo pra um ponto que ele não deveria ir deixa ele subir daí a gente vai fazer isso e aí tá pegando muitas unidades minhas que tá me atrapalhando bem você deveria pegar isso aqui por favor libera uma das minhas unidades o cara vai sair dali o cara vai sair dali agora vai né o cara tá meio cercado interessante a gente fazer isso aqui vou andar com esse cara pra cá isso aqui não me ajuda muito as unidades estão presas aqui velho do céu o que esses caras estão fazendo tô pegando todo o meu hub de suprimento aqui bem ruim o hub aqui é importante pegar de volta reduzir esse espaço aqui deles reduzimos vou continuar escolhendo aqui quais brigas eu vou travar ainda estou cercado aqui a gente consegue vir pra Córdoba e esse lugar aqui está livre perfeito aqui não tem ninguém fuck 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 isso tá bem ruim galera definitivamente eu não estou manuseando isso aqui corretamente você vem pra cá e pra cá pra você não morrer esse cara vai morrer esse cara vai morrer o hub já declarou guerra na China chegamos no ponto que eu queria aqui está sem ninguém agora eles iam pra cá uau perdi o Madrid e não tinha visto perdi o Madrid e não tinha visto e todas as minhas divisões lá de cima morreram vamos morrer né vamos morrer é bem ruim é bem ruim mas iris ou iris essa guerra civil aqui é um pouco mais complicada do que imaginava bem mais complicada do que imaginava isso aqui está perdido aqui isso aqui ficou meio zoado né pera vou deletar todos esses frontos aqui e refazer galera coisa aqui está feia e galera eu refiz as linhas aqui né porque não costuma ser um bom sinal mas eu tive que refazer voltar a reconstruir coisas aqui e aqui como ele abriu a gente vai fazer isso aqui você trava a movimentação desse cara por favor esse cara pode sair daqui? na real pode o mais importante é a gente pegar a Madrid do que qualquer outra coisa você vem pra cá por favor eu tomo a Madrid tchau pra cá abrir espaço ali abrir os caras que estão completamente cercados estão pra me aventurar ali não tem nada a perder basicamente é isso né a divisão ali indo embora a relocação acontece beleza ok deixa eu ativar o ataque desse cara vamos colocar o Infantry Expert nele e basicamente é isso preparar uma ofensiva talvez não sei se está sendo preparado ainda legal perfeito ok esse cara aqui pode fazer zoeiras o que é ótimo deixa eu só ver onde está o Hub Supply deles tem uma aqui que corta bem no real aqui aqui aí você vai voltar pra cá vamos fazer isso corta bem o Hub Supply desse perfeito e daí eu precisava conseguir tomar Sevilla aqui ficaria muito bom se por acaso eu conseguir com essas unidades somente seria magnífico aparentemente não vou conseguir só com essas unidades poder de defesa dos caras é alto é não vejo muito ponto de ataque aqui galera vamos parar esses caras desse lado vamos tentar fazer escuro aqui ok e aí veio parte complicada da guerra né que é esse lado aqui e aí e aí deixa eu tentar reorganizar galera um segundo e aí galera agora mudou tudo né a gente está desse lado aqui vai ser bem complicado deixa esses caras se reposicionarem eu já tentei reposicionar esquece isso aqui a gente tem que fazer um front aqui a coisa vai ficar bem 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 complicado let's go né deixa eu tentar dar deploy no que eu no que eu puder aqui e fechar o restante então essas quatro unidades favoritas aqui e por favor vem um pra cá né por enquanto eu nem vou arriscar atacar vou criar uma linha de ataque mais ou menos aqui assim e deixa isso né não tem muito que a gente possa fazer aqui eu só preciso tentar me reorganizar aqui mesmo Master of on Fate mais outra coisinha aqui que a gente pegou legal eu posso pegar foreign arms isso aqui vai ser o que eu não posso vai ah porque eu tô pegando isso aqui né deixa deixa aquilo ali terminar não gosto do fato a gente tá perdendo unidades aqui bem 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 ruim basicamente já não tem unidades perder unidades ainda tipo terrível e eu vou ver se de alguma forma eu consigo correr aqui eu vou tentar descapitular aqueles caras ali aparentemente não já foi cercado já era tá bom vamos continuar isso aqui os caras aqui vão conseguir fugir aparentemente também não vem aqui pra pega um porto ali pra vocês conseguirem fugir pessoal por favor vocês vocês por favor beleza beleza é a questão não estão conseguindo ir mesmo você consegue descer para cá desporta conseguiu tá ótimo conseguiu perfeito mas daí vem para cá a galera tá posicionada sabe consigo atacar de volta resposta é não hein a gente consegue fazer alguma coisa agora aparentemente a resposta realmente é não vamos pegar equipamento aqui de fora do exterior velho tem unidade minha ali fazendo um milagre assim deixa eu bater em retirada aqui o mais rápido possível senão vai dar merda né eu vou perder a unidade vocês deveriam estar avançando é importante já era né não deu para pegar legal ok deixa eu ver como é que tá a questão de ataque terrível ai 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 vamos ativar o ataque nessa região galera é isso é complicado a gente vai encerrar no próximo episódio de continuar nossa campanha mas um prazer ter vocês comigo que um abraço aqui até mais tchau tchau